E Chulé, Fabi e eu estávamos às voltas com uma complicada operação. Quieto! Quieto! O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Há alguma operação? Não, não, não. É que a gente está... A gente está examinando o Dundu aqui e mexendo com o segundo umas anotações que a gente conta no livro aí. E para quem posso saber? Bom, mas quando digamos que é para, de repente, descobrir por que uma lata velha como você é tão atrevido. É, tavela? É o seguinte, senhor Coutilde, é o seguinte, a gente está querendo aprender alguma coisa sobre o Dundu, sobre os robôs. Para ajudar mais, para a gente construir outros robôs. Sabe, de repente a cidade pode ocupar um... Sabe, de repente tem alguma carta aqui. Mas tinha um aniquel da cidade... Nada disso, meu caro. Eu não estou aqui para trabalhar de graça para ninguém. Não sou relógio nem nada. Além do mais, aqui nesta casa nem relógio trabalha de graça. Até o cheiroso só trabalha quando quer. Mas que robôzinho, rapaz. Tá vendo só? Além de atrevido, ainda é folgado. Vamos acabar com isso.